Valeu, meu Deus! Quem? Onde é que você vai vir? É pra cá você tá... É a minha casa, amiga! Rapaz, essa casa ficou foi bonita, não foi? Ficou linda, eu terminei a obra essa semana. Menina, eu fiquei besta. Viu, aquele muro tá perfeito. Tá sim, graças a Deus. Com muito trabalho eu consegui. Você deve ter gastado muito dinheiro, né? Gastei sim, uns 10 mil. É o meu sonho ter uma casa. Olha, tem uma casa ali pegando fogo, olha. Valeu, meu Deus! Quem? Onde é que você vai vir? É pra cá você tá... É a minha casa, amiga! É perigoso! Mas eu tenho que ir lá porque a casa é minha! A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. O fogo é a prova do ouro, a miséria, a do homem forte que acredita no recomeço. Quem aí acredita nessa reflexão? Deixe um amém nos comentários. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vai ser diferente.